Galera, acabou de chegar o meu produto aqui do Mercado Livre, tô indo pegar aqui Chegou Olha aí galerinha, acabou de chegar aqui o meu produto que eu comprei no Mercado Livre Olha aí, certinho, deixa eu mostrar meu nome pra vocês aqui ó Cadê meu nome aqui Jesus amado? Não tô achando meu nome aqui Calma aí Ué, não tô achando meu nome, aqui achei, ota, tô, tô enxergando mal hein véi Aqui ó, Daniel Rodrigo Martins, meu endereço certinho Olha aí, eu comprei, na Musical História é um instrumento musical galera, olha aí Eu vou fazer o review dele aqui agora, junto com vocês Fechou? Já que eu colo aí com vocês, pra gente abrir junto Fala galera, Daniel 025 na área, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo Hoje, estou aqui pra fazer review então do produto que eu acabei de pegar ali no carro né Que é um instrumento musical Galera, já quero deixar bem claro aqui que isso Se realmente estiver aqui o meu produto Estiver tudo certinho galera É uma realização de um sonho Sem mancada mesmo Porque Velho, vocês vão ver Se tiver tudo ok com o meu produto aqui Nossa Tinha o que falar véi Se não me cata E E Se realmente estiver aqui o meu produto, galera do céu. Olha isso daqui, nossa. Protegido um negócio velho, né? Olha isso. Ufa, e eu estava com medo disso aqui ser o braço, velho. Olha aqui, fraco calombo. Mas tá bom, beleza. Isso é só uma proteção, né? Então vamos lá. Nossa, velho. Tá, vamos tirar daqui essa prática. Bem embalado, pelo menos é. Olha isso daqui. Deixa eu... Nossa, tá bem embalado isso. Cara, são top na embalação, velho. Embala mesmo sem dó. Velho, isso aqui é um sonho, velho. Se realmente estiver aqui. Deixa eu dar uma parada pra sentir. Velho. Pelo jeito, tá aqui, velho. Mas é muita coisa até chegar no violão, velho. É muita coisa, galera. É muita coisa mesmo. Pelo jeito, não dá nem pra sentir se o bicho tá aqui. Não dá nem pra ver. Não dá nem pra dar aquelas piadinhas, sabe? Aí tem que tirar isso pra Chiquinho mesmo. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o que eu acho a ponta, achei. Tá chegando a hora, galera. Não tem muita paciência, não, velho. Deixa eu ver se eu acho a próxima ponta disso aqui. Calma aí. Caraca, os caras embalaram bem embaladinho mesmo no meu produto, hein? Musical Store tá de parabéns na embalação. Tá embalaram mesmo sem dó. É, tá bem, né? Produto caro desse, os caras tem que embalar bem embaladinho ainda. Olha isso daqui. Gente, eu ia levar um ano inteiro pra abrir isso aqui. Mas tá bom. Portanto, é abrir. Espera aí que eu não tenho muita paciência, não. É, mas eu vou abrir isso aqui. Aí, liberei um negocinho. Winner. Eu não quero estragar essa caixa porque essa caixa vai ser do... Eu vou guardar ela, entendeu? Galera, eu vou pausar o vídeo aqui. Aqui eu vou lá pegar uma faca, senão eu não vou conseguir abrir isso aqui tão cedo. Fechou? Eu já volto aí. Aí, galerinha, voltei. Já não tá aqui. Pelo menos a caixa tá aqui, né? Então eu peguei uma tesoura lá pra gente poder... Abrir esse aqui. Parabéns aí, Musical Store. Seis... Embala o negócio, meu amigo. Vou te contar. Meu amigo, vamos ver se tá aqui agora. Meu amigo, vamos lá. Galera, tem um violão aqui mesmo. Tem um violão aqui mesmo, galera. Ô, meu amigo do céu. Deixa eu tirar com essa tesoura pra lá. Olha isso daqui, galera. Realmente tem um violão aqui mesmo. Vamos lá. E estirar ele com todo o carinho do mundo, galera. Tio, vou te dar uma pressãozinha, mas... Olha como está embalado isso daqui, galera. Os caras colocaram cem metros de papel bolha aqui. Olha esse violão, galerinha aqui. Violão top. Espero que venha tudo ok, do jeito que eu pedi mesmo. Olha isso daqui. Ai, ai, ai. Olha isso daqui. Jesus Cristo. É muito frasco bolha, gente. Olha isso. Meu amigo. Calma aí, galerinha. Calma aí que eu vou levar um ano pra descobrir como é que abre isso aqui. Ai, ai, ai. Não. Ai, ai, ai. Olha isso O violão já está saindo aqui Voltei aqui galera Infelizmente Alguém ligou pra mim aqui E acabou coisando Mas olha o violão galera Que violãozinho da hora Veio com alguns detalhinhos aqui Veio, infelizmente Mas olha Vamos ver Veio com dois detalhes Que eu vi aqui Veio com um detalhe aqui Um detalhinho aqui Infelizmente veio com um detalhe aqui E veio com um detalhe E veio com um detalhinho Bem pequenininho aqui É Vem Vem Eu sou muito feliz Nesta ansiedade Eu quis, eu quis Eu entrei com uma fé Que ele mesmo me deu Nesta ansiedade E felicidade E felicidade E o desejo Vamos ver aqui Se a bateria é certinho Vamos ver É Vem uma afinação abaixo Então vamos afinar certinho Isso aqui Vamos lá Vamos ver como é que é o rodo O processo aqui Vamos ver aqui Dá pra lá Aham, my God Afinei o Mi Vamos lá Deixa eu colocar essa câmera Um pouquinho mais pra cá Pra vocês poderem ver o violão Vocês estão vendo o céu Mas não estão vendo o violão Ah, meu amigo Aprenda a filmar, rapaz Mil trezentos e poucos Olha que violão lindo Tem detalhinho? Tem Tem infelizmente Esse detalhinho aqui Não gostei muito Mas beleza Bom, deixa eu terminar logo aqui Porque essa bateria vai pro saco Sol, lá Assinou o lá Si Bom, re Bom, re Amém. 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 Beleza. Ele veio pré-afinado, só que uma altura abaixo. Bom, galera, fora esses detalhinhos aqui que eu falei pra vocês, vamos agora testar a sonoridade dele, né, na caixa acústica. Deixa eu deixar ele aqui, ó, galera, o detalhe que eu falei pra vocês, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, é bem aqui, ó. Ó, veio um detalhinho? Veio, mas nada que compromete. Nossa, esse detalhe aqui pra mim não é nada, véi. Se realmente for só isso, nossa, filé. Só aí, só isso, filé, pra mim tá bom. Não vou reclamar, não vou abrir reclamação por causa disso não, véi. Deixa ele aqui. Se ele estiver funcionando tudo ok, é o que importa, vamos ver. Deixa eu pegar o meu belezinha aqui, galera. Ui. Tem muito violão que faltou com o quarto, oxe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar meu violãozinho aqui, pra gente... Conseguir testar o baitelo pra ver se é bom de som. Ai, 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 galerinha. Tô me ajeitando aqui. Vamos lá. Uuuuh. Velho. Olha isso daqui. Tá, deixa isso aqui. Calma aí, galerinha. Tô me ajeitando aqui. Vou pegar a caixa aqui. Eu sei que o vídeo tá saindo um pouco zoado, mas é que eu tô tremendo. É a primeira vez que eu tenho um negócio de valor tanto assim. Vamos lá. Vamos ver se vai pegar aqui, galera. Se não pegar aqui, eu pego a outra caixa. Coisa aqui. Porque às vezes não é problema na coisa. É problema na caixinha, porque a caixinha não tá muito legal, não. Vamos lá. Vem aqui, fiozinho. Vou te colocar aqui. Vem aqui. É, realmente aquele violão muito lindo, tá legal não. Sim, sim. Tá, vamos trocar de cabo então, galera. Esse cabinho aqui, infelizmente, não tá legal não. Vamos lá. Tira. Cabo não, quer dizer, a caixa. Vamos lá, vamos trocar de cabo porque daí eu vou pegar no auxiliar. Vamos lá. Calma aí, galinha, ela vai conseguir ligar esse gelo hoje pra testar se vai ser bom mesmo ou não. Então, se acaso não conseguir nessa caixa, eu testo no som ali. É que eu tô querendo testar nessa caixa porque é nessa caixa que eu vou tocar, entendeu? Meu amigo, se esse vão der certo, essa caixinha aqui vai ser uma benção. Tchau. 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 Vamos deixar na mentália do som aqui, né, galera? Tchau. 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 Vamos lá Deixa eu ligar meu estabilizador aqui Vamos lá, galera Vamos testar aqui certinho agora Pra gente dar o veredito final mesmo aqui Vamos testar certinho Pra gente poder dar o veredito final É bom? Não é? Vamos lá Ui! Não, não, não Nem pensa em fazer um negócio desse Tá louco, já tem detalhe Eu quero deixar mais detalhe Vamos lá Vamos ligar aqui o som, galera Vamos lá Aí Vamos lá então Vamos fazer o teste de regra agora aqui Vamos ver Tá no mínimo o volume, galera Vamos lá Nossa, é muito bom o som, Lilo Basta Basta Vamos lá Amém. 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 É, galera. O som não é muito grande coisa no aparelho, né? Mas, meu Deus do céu. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Não consigo andar e perder e devagar. O que? 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 A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, 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 não. Tá bom. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.